O Francisco Cuoco e esse suposto filho, que ontem, inclusive, conversou conosco aqui no programa, deu uma entrevista muito boa pro nosso repórter, pro Bruno Tálamo. Hoje, o Jornal Extra, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, trouxe informações sobre o Francisco Cuoco também, dizendo que ele tá deprimido, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, olha. Diz o seguinte, vamos ler juntos, é da coluna do Leonardo Ferreira. E diz o seguinte, olha, vamos ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, pronto. Amigos temem que Cuoco esteja deprimido. Amigos de Francisco Cuoco estão preocupados com o ator nesta pandemia. Eterno Galão, os 86 anos, ele tá fazendo isolamento aqui em São Paulo. E demonstra estar deprimido por não trabalhar e voltar ao Rio, onde ele morou a maior parte do tempo. E tem a declaração, ele está triste porque pouco, porque quer conversar e porque, deixa eu ver aqui, onde é que ele tá? Me perdi. Ele tá triste porque pouco quer, ah, pouco quer conversar e ficamos preocupados porque ele faz tudo sozinho. E parece triste demais, relata um amigo de longa data que prefere não se identificar. Segundo a fonte, os três filhos de Cuoco estão ausentes, morando em outras cidades. A filha Tatiana, inclusive, vive em Londres. E ele só conta com a irmã com quem ele tá no apartamento no bairro de Moema, aqui em São Paulo. E uma empregada que os auxilia. Solteiro, desde que terminou o namoro com a estilista Thais Almeida, de 54 anos mais nova, em 2018, Cuoco chegou a voltar a morar na casa da ex-mulher Gina Rodrigues. Cuoco ainda teria ficado abalado com o aparecimento do ator Antony Júnior, de 41 anos, que deseja fazer um teste de DNA, pra saber se o artista é mesmo o seu pai. O assunto veio à tona quando uma tia de Antony contou que a sua mãe viveu um breve romance com Cuoco. Procurado, Francisco Cuoco não quer falar sobre a história. Mas ele falou com o nosso repórter Bruno Talon, ele disse algumas coisas importantes. E aí, a resposta do suposto filho do Francisco Cuoco, ao que ele declarou, ao que o Cuoco declarou ao nosso repórter Bruno Talon, É bombástica, gente, é bombástica. Vocês vão saber agora o que o Francisco Cuoco conversou por telefone com o Bruno Talon e o que o filho, o suposto filho do Cuoco, o Antony, que também é ator, como é que ele recebeu essas declarações do pai. É bombástico o que ele fala, o que ele decide fazer em relação a esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos ver, vamos saber. Boa tarde, Bruno. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde. Sim, eu só estava convidando todo mundo aqui a participar da nossa conversa. Fala, Bruno. Vamos lá, boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos os meninos que te acompanham aí no estúdio e para a galera de casa que está ligadinha aqui no nosso programa. É exatamente isso, Sônia Abrão é bomba que vai explodir aqui no A Tarde é Sua hoje, sem exagero nenhum. Ontem aqui nós ouvimos o Antony Júnior, o suposto filho do Francisco Cuoco, que já disse claramente que vai a fundo nessa história, ele tem uma convicção muito grande que é filho do Francisco Cuoco, acredita ali na semelhança física, nas provas que ele tem e ele não vai desistir enquanto ele não realizar esse exame de DNA. Então as notícias para o Antony Júnior, Sônia Abrão, não são muito animadoras, porque eu conversei hoje pela manhã com o ator Francisco Cuoco por volta de 8 horas da manhã e já perguntei de cara para o ator Francisco Cuoco. Olha só Francisco, o que você está achando da repercussão do caso, rapaz aí dizendo que pode ser seu filho? Bruno, não tenho interesse absolutamente nenhum nessa história, para começar de cara direto, objetivo e seco. Não, tudo bem Francisco, mas o rapaz está dizendo aí que vocês têm uma semelhança física, que a mãe dele contou uma história, que todos os dados batem, né? Essa história de fato procede, tenho três filhos legítimos, o resto é conversa fiada, o resto é balela e eu estou fora disso. Foi isso que ele falou, que ele só tem três filhos, o resto é conversa fiada? Tenho três filhos legítimos, o resto é conversa fiada, é balela, eu estou fora disso. Mas ô Francisco, o rapaz está dizendo aí que vai te procurar para fazer um exame de DNA, que ele exige esse exame de DNA, porque ele tem essa certeza, nessa convicção interior. Tudo que tem a ver com essa história, eu não tenho interesse absolutamente nenhum. Muito obrigado Bruno, essa foi a minha conversa com o ator Francisco Cuoco, muito obrigado Francisco Cuoco. Ele te atendeu, conversou com você e deu resposta, né? Exatamente, e foi educado Sônia, foi educado, ele só foi sucinto e direto que essa história ele não quer saber de absolutamente nada. Então se o Antônio Júnior tinha esperança aí de fazer esse exame de DNA de forma amigável, eu acredito que agora essas esperanças aí caíram por terra. Mas olha... Pode falar. Não, fala, fala. Eu ia falar que já tem capítulo novo, já tem novo desdobramento aí dessa novela, porque o Antônio Júnior já respondeu, ele mandou um vídeo com exclusividade aqui para o nosso programa. Tem vídeo novo dele hoje aqui para o programa? Vídeo novo e exclusivo, repercutindo exatamente essa negativa do Francisco Cuoco, essa suposta negativa, né? Em realizar esse exame de DNA. Suposta não, ele falou para você com todas as letras, não foi? É, a leitura que eu fiz da nossa conversa foi exatamente essa, e eu acredito que todos vocês aí do estúdio também tenham interpretado dessa maneira. Claro. Ele não disse, ó, não vou fazer o exame de DNA. Não, mas ele disse que não tem interesse nenhum na história, então já está mais do que claro. E mais do que isso, segundo o Bruno Talamo está falando, o Cuoco disse, eu tenho três filhos, o resto é conversa fiada. Eu acho que essa frase dele é fortíssima e define muito bem a posição dele nessa história. Agora, o que eu ia te falar naquela hora que eu ia te interromper aí, é que ontem eu fiquei meio grilada com a postura do Antony, quando ele fala assim, eu estou tentando resolver tudo por bem, né? Ou seja, existe uma outra possibilidade de ser por mal, ou seja, aquela coisa de justiça, de exigir exame de DNA na justiça. Me pareceu bem esse tipo de coisa. Mas antes da gente ouvir o Antony, diretor, acho legal a gente ouvir a opinião dele sobre essa frase do Francisco Cuoco, sobre essas afirmações, né? Então, vamos começar lá, Marcinha. É, eu acho assim, o Antony começou com uma postura, por tudo que eu estou acompanhando, principalmente aqui. Que ele falou, ah, se ele não quiser, tudo bem. Agora já mudou um pouquinho o texto, já mudou. Ontem estava muito claro, ele falou assim, estou tentando resolver por bem. Sabe quando faz um plim na sua cabeça? É, agora, o Cuoco, a gente conhece ele há tantos anos, ele é um cavalheiro, ele é um doce, ele é um educadíssimo, é um grande homem íntegro, criou uma família maravilhosa, fora tudo que a gente sabe como artista. É estranho essa postura dele, eu estou estranhando, porque ele pode realmente estar com uma crise de depressão grande aí, e ele não está do lado da Gina, que apesar de eles não estarem casados, sempre foi a mulher que segurou a onda, que apoiou e que fez tudo, também já me sou estranha e me preocupa essa coisa dele estar mais isolado. Mas ele está com a irmã, né? É, sim. Mas assim, ele responder isso que não interessa essa história para ele, me parece, é muito estranho. Ele, o comportamento dele, é muito estranho, porque não combina com o Cuoco que a gente conhece. É verdade mesmo, mas talvez ele também tenha convicção, se o Antônio tem, ele também tem direito a ter, né? De que não é filho dele, ponto. É, e o estranho nessa história, um ponto estranho nessa história é a mãe negar, né? A mãe do menino nega, ela fala, não é filho dele, né? Pelo que eu ouvi, não é. É a tia que insistiu e a tia que... Agora, se a própria mãe fala que não, fica esquisito, né? Mas ela pode estar mentindo também, quer dizer, só o exame de DNA é que comprovaria essa história, mas por enquanto, né, Bruno? Ele disse, só tenho três filhos, o resto é conversa fiada. E aí, Léo? Você acha que isso é um ponto final, uma decisão que não muda? De jeito nenhum, eu acho que essa história ainda vai dar muito pano pra manga, sobretudo porque judicialmente o menino pode pedir o exame de DNA, acho que tem que fazer, quem não deve, não teme. E outra coisa, reclama que tá tão sozinho, aproveita a oportunidade, porque filho é filho, não importa se demorou antes, tarde que mais tarde, né? E eu fico pensando na posição dele agora, assim, porque se por um acaso, lá no futuro, a gente volta a falar sobre isso e percebe que o Francisco Coco realmente é pai desse menino, essa frase vai ser cruel. De falar o resto é resto, eu tenho três legítimos, o resto não é assim. Então, a gente primeiro precisa ter certeza absoluta que não é filho do Francisco Coco, né? Porque pareceres, daí se parecem, eu acho. Se acha, né? Acho que eles são muito parecidos. Agora, pode ser que não seja mesmo, né, Sônia? É, como eu falei, sósias existem, né? E não tem nada a ver com o outro. Tem filho que não parece nada com o pai e é filho biológico. Tem gente que parece muito e não é filho. Então, a gente já viu essa história. Agora, ontem, outra coisa que eu achei meio estranha, ah, eu achei, assim, meio delicado. Ele pegou e falou, Antony, na entrevista pra você, ele falou assim, bom, tipo, ele queria que já fosse feito, que o Coco já tomasse essa decisão, já aceitasse fazer o DNA logo. Ele falou assim, ah, porque ele já tá com 87 anos, né? Quanto tempo eu tenho. Quer dizer, ele já pensou a vida do pai dele, de quem ele acha que é pai dele. Ele tá fazendo contas já, uma triste conta aí, mas pensando só nele. Então, eu não gostei também desse aspecto. Não que eu ache que, se existe uma dúvida, que o Francisco Coco não devesse fazer o DNA e acabar logo com essa história. É uma questão até de humanidade, porque a pessoa tem o direito de saber se sim ou se não. Não, é a origem, é uma coisa que pode perturbar e perturba mesmo uma pessoa a vida inteira. O ideal é que ele topasse fazer. Por enquanto, ele tá dizendo que não, que é conversa afiada. Mas isso não elimina o fato do Antony ter essas colocações que me deixam realmente pensativa em relação ao que ele quer de verdade. E bem contraditório. Você não fica fazendo, você não fica contando nos dedos o tempo que falta pro seu pai partir, não é? E quer resolver a questão antes. É assim, foi triste ver ele colocar as coisas nesse pé. Fala. Ô, Sônia, pronto. Tem mais um detalhe nessa história toda. Fala. Fala. Se daria tempo, caso esse exame de DNA fosse realmente realizado, se daria tempo de estreitar essa relação, deles construírem um vínculo afetivo de pai e filho, vocês disseram que tempo teria. Mas pelo que a gente conversou hoje com o Francisco Coco, mesmo se esse exame de DNA venha a ser realizado aí no futuro, na esfera judicial, eu acho que vínculo afetivo com esse Antony Júnior, o Francisco Coco, eu acho que ele não vai querer não, hein? Pelo que ele disse hoje pra gente. Bom, você ouviu, né, do próprio, então você sentiu aí o peso das palavras dele. Mas assim, não, está todo mundo vivo, então essas coisas se resolvem. Às vezes, não é uma questão de tempo, tem pai que convive com o filho a vida inteira e nunca vai se dar bem, eles nunca vão consolidar esse laço de afeto. Tem gente que adota uma criança e é filho eternamente porque é de verdade. De repente, o Coco está sentindo isso agora, mas ele ainda não esteve perto do Antônio, né? Eles não se viram frente a frente, a gente não sabe. As pessoas não... Elas não sentem pela aparência, como muita gente acha, é aquela história da energia, né? Da vibração, da química entre as pessoas. De repente, ele pode dar de cara com o Antony e gostar do rapaz, né? E, de repente, eles podem desenvolver um laço, seja em 2030, 2050, a gente não sabe. Tudo pode acontecer. Eu acho que desde que parta dessa decisão de se conferir essa história de verdade. Vamos lá, vamos colocar o vídeo do Francisco, aliás, do Antony agora. Vamos lá. Boa tarde, Sônia, boa tarde, Bruno, boa tarde, Brasil. Mediante a resposta do Francisco Cuco, já que ele desconsidera essa história, e por três a quatro meses eu procurei de forma amigável para resolvermos essa situação, o meu ídolo não me correspondeu como pessoa. Devido a isso, eu vou solicitar a parte judicial, a pedido de um DNA, em busca da verdade. Agradeço o carinho de todos. Obrigado por tudo. Então, Thaí, era bombástica mesmo essa resposta. Ontem ficou meio assim, eu estou tentando por bem. Hoje, como a resposta do Cuco foi contundente, ele vai partir para a coisa, ele vai processar o pai, ou o suposto pai, é isso? É isso, Sônia, ele vai para a esfera judicial, ele deixou bem claro aí que ele procurou durante 34 meses de forma amigável para que esse exame de DNA fosse realizado, não obteve nenhuma resposta, nunca o Francisco Cuco o respondeu, o telefonou, enfim, se esquivou de todas essas investidas e agora, mediante essa negativa da realização do exame de DNA, ele vai partir sim para a esfera judicial. E para mim chamou a atenção a decepção, porque ele sempre teve o Francisco Cuco, pelo menos nas entrevistas que ele deu, como um ídolo, tinha o sonho de contracenar com o suposto pai, sempre falou que o Francisco Cuco foi uma referência para ele, e agora ele diz, o meu ídolo me decepcionou como pessoa. Então a gente já começa a ver uma frustração em relação ao Francisco Cuco, e esse lado de ídolo começa a se desfazer, pelo menos é a leitura que eu faço desse vídeo que ele mandou. Tá certo.